Bom dia, bom dia aí galera Esse vídeo aí ó Eu vou dedicar aí As pessoas que me ajudaram aí Na viagem aí de Onapos aí Como vocês viram aí O mecânico apertou muito a polia E aí eu não dei muita bola E aconteceu que E acabou dando problema aí E fogou a polia né Aí é o seguinte Foi no sábado Foi na sexta-feira O que que acontece? Aí eu quero agradecer primeiro O Cassiel né O proprietário do Caçambão lá Do 520 Me ajudou bastante Me levou lá no cara Que ele achava melhor Realmente Eu quero agradecer também O dono da César Eletropeça lá As margens da BR-101 Ele bambiou, apertou lá Ela não me cobrou nada Foi muito honesto ele Se ele quisesse ter aproveitado Da minha situação Ele tinha aproveitado Então nota 10 aí Para ele né Parabéns aí Para o Cassaciel também Aí na volta de lá para cá Eu peguei uma carona Esperando o oito Demorando Eu dei com a mão Eu peguei carona Com o rapaz De fevereiro de Santana O nome dele é Josevan né Ele tava com um fuscão 23-220 No baú Depois tu fala com ele Que eu vou amanhã lá Beleza Olha a cor E depois eu quero Pedir também Alguns agradecimentos aí Um mochila aí Lá do 16-20 O meu carona Lá do trevo até Itangibé E agradecer aí também A dona Selma né A dona Selma é a que eu falei lá Que tem um quiosque lá Uma avenquinha E ela E ela me ajudou lá Me cedeu a sua casa aí Para eu tomar um banho aí Obrigado aí Dona Selma Valeu aí Por tudo aí Vocês que me ajudaram aí E Graças a Deus Eu tudo certo Então tá aí Esse vídeo aí É dedicado aí Uns agradecimentos aí As pessoas que me ajudaram aí Valeu Muito obrigado aí Sou grato de coração E fica com Deus aí Obrigado 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 Obrigado